Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus retratos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai E sorte a nossa Ai, 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 ai E sorte a nossa Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô falado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? E agora de quem é a culpa? Sem você não tem mais cura Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar, mais uma vez num grande amor Mente que eu finjo que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finjo que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu finjo que acredito no seu coração Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida É um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Minha estrela perdida Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de nós Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor Merece conhecer o amor e todo o seu calor Merece conhecer o amor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo E quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos teus erros Quem diria que um dia os papéis Iam se inverter E não toque mais No nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta Escuta calada E vê Se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Mandeu cair Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou E diria que um dia os papéis Iam se inverter E não toque mais No nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta Escuta calada E vê Se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou É com ela Que eu estou Oh Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco E te caço Mas em meus sonhos de noite De beijo Te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba E nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos E sovar faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração já sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página A minha vida Minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma Esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Depois que você foi embora É solidão Entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Saudade sua Saudade sua Eu não aguento Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Noite sem lua Vida vazia Oh! Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento